E aí galera dos graves, tudo bem pessoal, tranquilo? Bem, estou aqui para o primeiro vídeo de review, de uma avaliação, de uma opinião sobre fones de ouvido. É uma nova série para o canal, certo? E antes de mais nada eu peço que você deixe aqui embaixo o seu like para fortalecer a gente, certo? E também se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo, ok? Então, esse é o meu primeiro vídeo de avaliação minha sobre os fones de ouvido que eu trouxe aqui no canal. Se você ainda não viu o unboxing dos fones KZ-ZST e KZ-ZS6, vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Você pode clicar no card que vai aparecer aqui em cima para acessar o vídeo. E é um assunto que eu achei bastante interessante trazer aqui no canal, porque vai ajudar bastante a vários músicos que estão inscritos aqui, que tocam na noite, que fazem shows, ou que gravam em casa, que estudam em casa, e que muitas vezes tem muitas dúvidas na hora de comprar um fone de ouvido. Um bom fone de ouvido, que tenha um bom custo-benefício, e que sirva no seu dia a dia como músico, beleza? Esse é o meu primeiro vídeo, e eu vou avaliar o fone KZ-ZS6. Bem, para começo de conversa, eu tenho que deixar claro aqui para vocês dois pontos importantíssimos que vai servir para essa avaliação e para avaliação de qualquer outro fone de ouvido que eu possa vir a trazer aqui no canal. Quais são esses pontos? É a equalização do meu instrumento, no momento que eu estou tocando ao vivo, ou que eu estou gravando, enfim, e a minha dinâmica no ato de tocar. Por que eu estou trazendo esses dois pontos aqui? Porque são pontos que podem te confundir na hora de você tocar no seu show ao vivo, ou de você gravar, ou de você estudar. Pode confundir, pode mascarar o timbre do seu instrumento ao vivo. Em relação à equalização, eu, eu, Caio, eu utilizo o meu baixo nos palcos geralmente, geralmente flat. Eu atualmente tenho um baixo Music Man Stingway, mas isso serve para qualquer contrabaixo que eu possa vir a ter, né? Eu uso geralmente o baixo flat, ou seja, volume 100%, agudo 50%, média 50%, grave 50%. Como a minha banda é uma banda que toca de tudo, tá? Quase que uma banda baile, vai ter momentos em que eu vou tocar alguns estilos que vão exigir mais brilho, ou alguns estilos que vão exigir mais graves, por exemplo. A gente toca bastante pagode, swingueira. Nesse momento que a gente toca essas músicas, eu geralmente abro um pouco mais o agudo, para 70%, mais ou menos, para dar um brilho a mais, né? E eu também, quando a gente toca, por exemplo, sertanejo, ou algum reggae, alguma coisa assim, eu geralmente abro um pouquinho grave para 60%, aí, que já dá um peso legal, já encorpa mais. Isso tem a ver com a característica da música e do estilo que eu estou tocando, beleza? Isso aí independe de fone de ouvido, eu uso isso aí para qualquer fone de ouvido. Qualquer momento que eu vou tocar, eu posso estar usando fone in ear, posso estar usando headphone, eu vou fazer isso, beleza? Em relação à dinâmica, eu utilizo geralmente a mesma dinâmica para tocar ao vivo, ou gravando. Ou seja, independente do fone de ouvido que eu vou utilizar, eu vou manter a mesma pegada, certo? Por quê? Porque eu posso, por exemplo, utilizar um fone in ear, que é o caso desses S6. O fone in ear tem um vazamento bem menor do que um headphone, né? Ou seja, vai chegar mais som, mais volume dentro do seu ouvido, logicamente. E isso pode te induzir a querer diminuir mais a pegada do baixo, ou do seu instrumento, pode ser guitarra, ou da voz, enfim. Pode induzir a diminuir mais a sua dinâmica. O que é que eu recomendo? Eu mantenho a dinâmica durante os shows e eu diminuo no meu retorno, no meu retorno individual. Ao vivo, eu utilizo esse retorno aqui, ó. Utilizo o Tato, tá? Ele tem o controle de monitoração aqui, ó. Tem o controle de volume, tá? E eu utilizo ele ao vivo. Então, ele que vai me ajudar a regular o volume, entendeu? Que chega no meu ouvido, na hora do show, no momento do show. Eu não vou diminuir a pegada, eu não vou diminuir a dinâmica, eu vou manter. Eu só vou regular o volume aqui, ó. Certo? Então tá, entendido isso? Vamos à avaliação do KZ-S6. Tô com ele aqui, já tô utilizando esse fone já há uns dois a três meses. E as minhas impressões iniciais, desde o momento em que eu abri o fone da caixa, desde o momento em que eu vi a estrutura dele, eu já me surpreendi. Eu realmente me surpreendi bastante, por quê? Pelo valor que ele tem, pelo preço que ele tem. Pra você ter um fone de ouvido, pra te dar essa sonoridade que o KZ-S6 dá nessa faixa de preço, é muito difícil. Então, isso aí já foi um ponto bastante positivo. Por quê? Porque é um fone de ouvido de bom custo-benefício. Eu sou músico e músico, geralmente, né, a nossa situação é bem complicada financeiramente, né? Então, a gente tem que investir certo numa coisa que vai te dar retorno. Eu recomendo bastante esse fone de ouvido, principalmente pra você baixista, pra você baterista. Por quê? Porque esse fone de ouvido tem quatro drivers. Quatro drivers em cada par, certo? Em cada unidade, né? No par aqui, eu tenho oito drivers. Então, eu tenho quatro drivers aqui, quatro drivers aqui. Sendo que são dois drivers de armadura dinâmica e dois drivers de armadura balanceada. Dois drivers dinâmicos só pra grave. O que isso significa? Pra baixista, isso é perfeito, né? Eu tenho um grave bastante encorpado, bastante profundo, que te dá uma sensação de chão muito boa, cara. Muito boa. Como eu te falei, você vai usar a mesma equalização, a mesma dinâmica. Mas quando você coloca esse fone, os S6, você sente aquele corpo do grave, entendeu? Você sente o chão, você sente, digamos, que o grave tá bastante presente, né? Ele tá à frente nesse fone. Então, pra mim, baixista foi muito legal, né? E é um ponto bastante positivo. Pra baterista, por exemplo, é excelente por causa do bumbo, né? Então, você vai sentir aquele peso. No momento que você dá o bumbo, você sente aquele peso, né? Aquele corpo. Então, cara, é um ponto bastante positivo. E ele tem duas armaduras balanceadas, pra regiões, pras regiões de médio, agudo e agudo. Então, ele tem um brilho muito legal, cara. Um brilho bem cristalino. Não é um brilho enjoativo, tá? Igual, tem alguns fones da KZ, como o KZ-ZST, que realmente o agudo dele pode incomodar bastante, né? E, enfim, pode ser um problema pra você. Mas o agudo desse fone é mais confortável de você ouvir. Gostei da definição dele de médios. Apesar de que os fones da KZ têm essa característica de serem fones em V. Ou seja, eles têm a região do médio bastante recuada, né? Mas, apesar disso, como o meu baixo tem um médio bem acentuado, eu gostei dessa região do médio mais recuada, porque deixou o som mais equilibrado. Não deixou o som meio sujo, né? Eu tenho um tiquezinho nervoso pra região do médio de 2K ali, que é um som... tipo um som de unha, assim, né? Um arranhado que me incomoda muito. E não foi um problema que eu tive com esse fone. Enfim, eu gostei bastante. Ponto positivíssimo em relação à sonoridade do fone. Me surpreendeu bastante. Eu recomendo demais. Em relação, por exemplo, à construção dele, ele é um fone metálico, né? De metal. Cara, ele é um pouco pesado. Isso pode ser um problema pra você. Se você tiver, por exemplo, uma orelha um pouco pequena, ele não vai encaixar legal, porque ele é relativamente grande. Como eu sou meio orelhudo, então encaixou muito, muito bem aqui no meu ouvido. Ele segura legal. E fora a estética dele, que eu achei muito bacana também, né? Mas, assim, ele é realmente um pouco pesado, né? Isso pode te incomodar de alguma forma. A mim não incomodou. Como eu te falei, eu tenho uma orelha um pouco grande, então... Ele encaixou legal. Mas se você não tiver uma orelha menor, pode ser um problema pra você. Em relação ao cabo também, é um problema bem complicado da KZ, porque os fones podem ser de excelente qualidade e ótimo custo-benefício, mas o investimento em cabos é bastante limitado. O cabo dele é emborrachado, tá? E, assim, é meio grudento, assim. Eu não sei te dizer. Eu não gostei muito desse cabo, cara. Mas, pra falar a verdade, eu gostei mais do que o cabo do KZ ST, por exemplo. Que é um cabo meio entrelaçado, né? Meio de tecido. Não sei o que é aquilo ali. Que é pior ainda. Aquilo ali, no bolso, vira uma farofa doida. Fica que embrulha, enfim, embola. É horrível. E eu recomendo que você compre também o fone sem o microfone, tá? Porque se você comprar com o microfone ao vivo, ele pode te dar um problemão. Porque vai captar toda a ambiência ali e não vai ser legal pra você, beleza? Resumindo, recomendo demais o fone do KZ S6 pra vocês. Aprovadíssimo pra mim como baixista. Acho que pra você, baterista. Acho que qualquer tipo de instrumento. Cantor também. É um excelente fone. Vai te surpreender. Pelo valor que ele tem, cara, você dificilmente vai achar um fone com essa qualidade, tá? Valeu, pessoal. Um abraço. Paz e groove. Uh!